Ei, ei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje venho partilhar com vocês 10 achados de decoração que eu acho que vocês vão gostar de conhecer. Fazendo aqui um pequenino update, como vocês sabem, temos novo estúdio, por isso nós estamos em fase de decoração neste momento, as obras terminaram felizmente e portanto estamos agora a investir em novas coisinhas aqui para o estúdio porque estamos num espaço bem maior, para vocês terem noção de um espaço que tem 100 metros quadrados. Caso vocês não tenham visto o primeiro vlog, eu vou deixar por aqui também e na descrição abaixo para vocês darem um olhinho e terem mais ou menos a ideia daquilo que eu estou a falar e por consequência obviamente tivemos que investir em alguns móveis para preencher o espaço e esta semana também começámos a ter clientes, marcações, por isso temos mesmo que organizar o quanto antes as coisas. Mas ainda não está terminado, ainda não está concluído e entretanto irão sair também alguns vídeos, como eu já disse, sobre este processo. Decidi então reunir assim 10 artigos que eu tenho gostado muito de ver aqui no espaço e que eu sinto que faz realmente diferença e artigos todos eles bem em conta e algumas coisas também em segunda mão. Por isso eu espero que vocês gostem deste vídeo e desde já se gostam deste tema da decoração deixem o vosso grande gosto para garantir que vou trazer muitos mais conteúdos assim para vocês e subscrevo ao canal se ainda não o fizeram para apoiar aqui o meu trabalho e ficar em parte de todas as novidades. Eu escrevi tudo aqui no meu caderno para não me esquecer de nenhum dos pontos e vamos começar então por uma das minhas partes favoritas, que é sem dúvida as plantas. Eu acho que as plantas dão uma vibe completamente diferente ao ambiente e é uma forma também quando vocês têm um espaço muito neutro ou que vocês sentem que faltam em um pedacinho de cor. É uma forma muito simples e muito eficaz da coisa correr bem. Portanto, as plantinhas para mim são sem dúvida must have e eu comprei várias verdadeiras naturais, portanto não são artificiais, no Le Roi Merlin e eu gostei imenso das plantas lá. São todas muito bonitas, adorei diferentes espécies que eles tinham e achei os preços também super em conta. Se vocês tiverem dicas para mim de sítios porreiros para comprar plantas, deixem nos comentários abaixo que eu agradeço. Mas sem dúvida que eu gostei imenso e que acabámos então por investir em muitas plantinhas aqui para o espaço. Quando trabalhamos diretamente com o cliente, eu acho super importante nós darmos awareness que estamos presentes nas redes sociais e que as pessoas podem conhecer o nosso trabalho através de outras vias, sem ser presencial. Portanto, eu decidi colocar aqui este quadro super giro com letrinhas e eu achei-o assim muito diferente dos típicos quadros de letras que dá para vocês removerem e colocarem aquilo que vocês mais gostarem. Neste momento nós temos aqui o Vint Studio, que é o nosso espaço comercial. Eu comprei-o na Roma, que é o antigo de Borla e eu adorei. Achei o mesmo bonitinho e ele custou apenas 5,99€. Acho que é uma peça muito gira, muito diferente dos típicos quadros e que faz totalmente diferença ali na nossa sala comum. Uma coisa que eu sempre apliquei tanto na minha casa como no estúdio são cerâmicas. Eu acho muito fofinho, acho que fica lindo no espaço e pode dar alguma personalidade, principalmente às parteleiras. E portanto, eu tenho aqui estas duas cerâmicas lindas feitas à mão, são artesanais e é de uma marca portuguesa que eu vou deixar uma roupa por aqui para vocês poderem dar um olhinho. E elas são maravilhosas. Elas são da Ducla, que é o nome da marca, e eu adoro porque são peças artesanais, mas que têm um preço até bastante acessível para o tipo de peça que é. Eu pessoalmente não me choca o preço e acho que vale super a pena. E normalmente neste tipo de coisas artesanais, os preços são sempre muito mais elevados. E neste caso eu fiquei realmente muito surpreendida porque são peças lindas de morrer, super simples, minimalistas também é um bocadinho o cor da marca. É mesmo aquelas peças que eu olho e sinto felicidade instantânea. Não sei de escrever muito bem porquê, mas realmente eu adorei estas duas pecinhas. Elas foram me enviadas, by the way. Mas é sem dúvida uma marca que eu achei maravilhosa e que sem dúvida faz muito sentido vocês darem mais para a tela porque tem coisas muito, muito lindas e muito únicas. Vou ter que vos confessar uma coisa, pessoal. Eu não sei se vocês sabiam este facto sobre mim, mas eu sou a capta lixo. Tudo o que eu vejo no lixo que me agrada, eu vou lá, tiro, trago para aqui, limpo e fica como novo. E neste caso foi curioso porque no fim de semana passado eu pedi à minha irmã a máquina de escrever que está na casa dela que, by the way, é minha. Eu acabei por emprestar-lhe para a decoração dela e assim. E verdade seja dito, ela foi sua máquina e, portanto, eu queria tentar negociar com ela, trazê-la para aqui, para o estúdio. Conclusão, nesse mesmo dia que nós tivemos essa conversa, vocês podem não acreditar, mas eu estava a passar na rua e encontrei uma máquina de escrever linda de morrer, by the way, no lixo. E, portanto, eu fui lá e, obviamente, recolhi a máquina. Entretanto, já a limpei toda e é daquelas peças de decoração que eu acho que fica mesmo, mesmo giro, principalmente num contexto de escritório. Acho que dá uma onda muito cool, assim, mais retro. E eu não queria deixar de falar sobre ela e sobre a minha crazy addiction de apanhar coisas de lixo. mas, sinceramente, eu acredito no lema que o lixo de uns é o dos de outros. Falando ainda na onda da segunda mão, eu tenho um sofá maravilhoso que ficou espetacular na nossa zona comum que até me foi vendido em troca de um cadeirão amarelo que eu tinha aqui. Foi de uma pessoa mais próxima, portanto, foi muito engraçado porque a pessoa veio buscar o cadeirão e depois eu disse, pá, nós andamos mesmo à procura de um sofá para aqui, preto, branco. E a pessoa disse mesmo, olha, por acaso tenho lá um sofá para vender porque estou a mudar de casa e tudo mais. E, com a cruz das conclusões, nós acabamos de fazer uma troca e acabei por não gastar dinheiro nenhum. E foi super porreiro porque foi uma experiência muito incrível de nós trocarmos coisas que já não nos faziam falta, tanto uma como a outra. É um sofá que eu, se calhar, dificilmente conseguia, não é? Trocar por outro artigo e que deu uma onda muito cool aqui ao estúdio. E eu fiquei mesmo, mesmo feliz quando me mostraram a fotografia do sofá e eu disse, ok, é mesmo isto perfeito. E nós acabámos então por fazer a decoração toda em torno do sofá. Nós tínhamos muitos artigos pretos e brancos do meu antigo estúdio, portanto, obviamente, não íamos deitar as suas coisas fora. E o sofá fez o fit perfeito com as coisinhas que já tínhamos, com as coisas que fomos adicionando. E eu estou, sem dúvida, muito feliz. Acho que é uma peça-chave aqui no estúdio e que também representa um bocadinho a nossa identidade, que é uma onda mais feminina, mas, ao mesmo tempo, arte-se. Portanto, eu amei e, sem dúvida, que vos incentivo. De certeza que vocês têm algum amigo ou alguma amiga, familiar, parente, enfim, coisas que vocês, provavelmente, já não vão usar e podem trocar com outras pessoas. Até mesmo com a roupa, eu faço, às vezes, isso com a minha mãe ou com a minha irmã ou com familiares e acho que é uma coisa que é super boa onda e que acaba por dar uma renovada no vosso armário, mas sem vocês precisarem de comprar mais, o que é ótimo. Com o ponto de partida do sofá, nós precisámos de alguns elementos para embolizar ali a zona comum e chegámos a este candeeiro que achámos muito, muito giro do espaço de casa e que fazia o fit perfeito das coisas que nós tínhamos ali no espaço e nós adorámos. É um candeeiro que é, assim, mais baixinho, menos comum também, na minha opinião. Nós até vamos utilizá-lo para colocar numa zona em que vamos ter um maiorzinho que eu até trouxe da casa dos meus pais e pintei de preto e acho que vai ficar muito giro a conjugação entre os dois tamanhos, uma coisa mais pequenina e uma coisa maior. E colocámos esta lâmpada grande que eu acho que dá muita personalidade ao candeeiro e é sem dúvida um achado porque um candeeiro de pé com o custo de 44€ eu acho que é super acessível e que é uma peça mesmo, mesmo gira para vocês incluírem ao lado de um sofá ou até mesmo na vossa sala, assim num cantinho. Acho que fica super bem. Outro artigo em segunda mão que eu estou, de veras, muito feliz de ter encontrado foi a cadeira de verga que estou sentada neste momento. Eu adoro este cadeirão de verga e sei que seria muito complicado encontrar exatamente aquilo que eu queria numa loja física e pelo preço que eu encontrei também acho que é muito complicado. Portanto, eu acabei por comprar este cadeirão por 40€. Eu até falei sobre a minha experiência de compras em segunda mão e fiz mesmo um vídeo com um guia prático para vos ajudar a vocês a fazer as vossas compras em segunda mão. Portanto, se tiverem a oportunidade também vou deixar o link aqui em baixo para vocês poderem ver se ainda não viram. Acho que acabei por reunir todos os elementos essenciais e cruciais para vocês perceberem o que é que é uma compra segura ou o que não é como evitar burlas, etc. Portanto, pode ser super interessante caso vocês tenham na onda da segunda mão. E eu adoro este cadeirão de verga. Acho que é uma peça-chave aqui na parte mesmo do meu escritório onde eu estou neste momento e o formato dele é muito bonitinho é assim, muito feminino. Acho que é sempre muito difícil vocês encontrarem no meio termo entre cadeirão de verga que é para estar numa varanda versus um cadeirão de verga que fique bem realmente num espaço interior e eu acho que este ficou perfeito aqui com o resto dos elementos. Um dos meus supermercados favoritos para fazer compras de decoração é mesmo o Continente. Eu acho que eles têm coisas muito giras estão sempre muito a par das novidades e das temáticas e daquilo que realmente está na tendência e que as pessoas gostam e eles têm imensa coisa nesta onda meio borra que eu amo e eu encontrei esta almofada que eu achei muito, muito linda mesmo e lá está é aquele compromisso perfeito entre qualidade preço e também a vibe que eu andava à procura portanto ela custou 10 ou 12 euros no máximo se não estou a erro eu sinto que é sempre muito complicado encontrar estas coisas a um preço mais acessível porque eu vejo este tipo de almofadão por exemplo uma Zara Home e assim por 40, 50 euros e realmente a qualidade das coisas é ótima eu tenho tapetes de verga super giro também de lá que eu já tenho há uns anos e que estão em bocadas portanto eu acho que dá o mesmo a pena a próxima peça foi mesmo para a minha casa não foi aqui para o office mas eu tive que fazer uma alteração em casa aqui por causa do espaço em que basicamente nós andámos aqui a navegar um bocadinho na maionese relativamente aos tapetes nós temos um espaço comum muito grande e estava a ser muito complicado encontrar um tapete que não fosse excessivamente caro e que acabasse por ser compatível com outras coisas que nós queríamos colocar no espaço e eu lembrei-me que o tapete que eu tenho no closet que é super giro que é assim todo meio verga que ia ficar super bem aqui no espaço portanto aquilo que eu acabei por fazer foi trazê-lo para aqui que para mim é muito mais prioritário e pensei vou comprar um tapete um pouco mais em conta e que dê para ficar obviamente no closet e quando fomos à Roma eu encontrei um muito lindo mesmo ele grita borro por todo o lado no fundo achei o tapete muita onda da minha casa até mesmo se me apetecesse trocar algum dos tapetes da sala para fazer essa junção eu tenho um tapete na sala também que a Elsa infelizmente já com muitas pontas quando era pequenina e assim portanto eu até estou a pensar ponderar em colocá-lo na sala e colocar o mais antigo no closet para ficar mais resguardado e ele também acaba por ser mais neutro mas é um teste que eu ainda tenho que fazer ainda não testei mas acho que vai ficar super giro também por fim não tão menos importante eu queria mostrar-vos aqui uma peça que está a fazer parte do cenário neste momento e que eu acho que tem a minha assinatura escrita por cima parece que fui eu que concebi a peça porque é realmente a minha cara aliás quando eu cheguei aqui ao escritório e a Inês olhou e disse assim Roginha não existe uma coisa que mais fosse roxinha sinceramente porque eu estou colocados aqui no office e portanto eu vou partilhar com vocês é uma peça de decoração tipo uma escultura não é bem uma escultura é mais uma pecinha de decoração com um pé vocês provavelmente vão achar roxinha para de fazer suspense mostra logo a peça e é isso que eu vou fazer dê-me um segundo e a peça é nada mais nada menos do que esta preciosidade penas conchas madeira preto enfim eu acho que isto é a minha cara eu olhei para ele na Roma e pensei logo ok ele vai ter que ir comigo para casa aliás eu ando muito mais ponderada nas minhas compras e sou-vos sincera dei uma volta à loja fiquei a pensar nele e pensei não é mesmo a minha cara eu acho que seria uma pena não aproveitar e levar para o escritório para além de que como vos disse nós temos tentado aproveitar tudo ao máximo e aquilo que não fica bem nós andamos a trocar ou a vender e neste momento estamos muito a viver à base desses pequeninos elementos de decoração como eu vos tinha dito e as minhas estantes as minhas prateleiras aliás ainda estão muito vazias lá atrás agora já consegui começar a compor a coisa porque como eu vos disse o espaço é muito grande então nós precisamos de várias coisas para que a coisa fique minimamente confortável e para que as pessoas se sintam bem e é o nosso local de trabalho também é importante que nós nos sintamos inspiradas e que seja uma coisa que realmente tenha a nossa identidade e portanto eu amei esta pecinha acho que fazia super sentido aqui na parte do meu escritório e estou sem dúvida muito feliz para além de que ela custou cerca de 12, 13 euros no máximo e este foi o nosso vídeo de hoje pessoal espero muito que vocês tenham gostado de conhecer estes 10 artigos de decoração que eu tenho andado a adorar e que encontrei ao longo deste tempo de decoração aqui do estúdio e é claro se gostaram deste vídeo deixem de já o vosso grande gosto subscrevam no botãozinho vermelho em baixo e também digam aí nos comentários abaixo qual é que foi o vosso artigo favorito daqueles todos que eu mostrei e qual é que também tem sido as vossas lojas favoritas comente aí em baixo e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo que tenham um dia super iluminado um grande grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo tchau